E isso aí, vamos para mais um boss, chegando ao Oda, um dos chefes finais da penúltima fase da campanha principal de Nioh, olha o cara aí. Seguinte, o Oda tem uma batalha que pode te matar com 3 golpes seguidamente, você tem que tomar muito cuidado, ele é humano e troca de elementais várias vezes durante a batalha, então você vai ter que decorar, por exemplo, tacar o elemento de vento e agora, quais são os ataques que ele vai usar de vento, quais são os ataques que ele vai usar de fogo, de gelo e etc. A minha recomendação é atacar uma vez a cada período, toda vez que ele avançar em você, igual ele deu essa investida aí, ele vai dar um investido, você dá um passo um pouquinho para trás e ataca, é simples, Deu um investido, dá um passo para trás e ataca, tá? Quando ele dá um investido, ele espera que você fique quieto defensivamente para ele poder te atacar, tomando esse cuidado, beleza, a batalha é mais simples. Vocês viram que ele está usando o elemental de fogo aí já, muito cuidado porque ele dá essa investida de ar e você pede até a mira, muito cuidado, agora ele já trocou para o elemento de raio e joga esse raio aí na batalha que acaba te deixando mais lento. Ele está com outro elemental já que praticamente ele só ataca e é mais fácil de você esquivar nesse caso aí, toma cuidado nesses elementais. Esse golpe aí é só você caminhar de lado rapidamente, se você der uma esquiva só de lateral, você não vai ter tempo de levantar para fazer outra esquiva, tá? Então o caminho de lateral é tranquilo para você sair seguindo. No mais é isso aí, a parte boa é, quando estiver com 30% de sangue, a batalha acaba, então você tem que 70% de sangue tirar dele para você acabar finalizando isso aí. Não é o último boss do game, mas é o último boss humano, ok? E tem surpresinhas aí que eu não vou dar spoilers para vocês, se você quiser acompanhe o vídeo completo de toda essa fase aqui no canal. E aí Tchau, tchau. 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 E é isso, não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, você é novo aqui, 90% das pessoas que assistem o canal não são inscritos, então me ajuda aí, se inscreve para trazer mais games para vocês. Valeu galera, fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.